Frasco com sangue de troll. É repugnante, mas virar uma dose de sangue de troll aumenta a coragem do usuário, que é tomada por uma sanguinolência insaciável. Que nojo. Como é que um frasco de sangue de troll te dá inabalável se os trolls têm a liderança horrível e eles correm com qualquer coisa? Análise. Vai me atacar? Vai me atacar? Vai me atacar? Vai me atacar? Ah, rapazinha. A briga agora é muito diferente da outra que você foi. Vamos lá, embrasado. Brigar no túnel contra os trolls. Esse túnel é diferente. Não-dividuado. Explora-se os feitos! Encontre as suas necessidades! Encontre as suas necessidades! Algo que você foi escolhido! Elementor exaltado! Eu considero que é Terremoto! Putz, pior que eu tenha essa artilha ali do terremoto aqui, eu nem vou conseguir usar ela, porque são só Trolls, se eu usar vai matar mais o meu do que o deles. Vamos pegar essa igra... Ih, rapaz, não vai dar não. É, a gente jogou o tiro ali, vamos ver se vai matar alguém, né, porque esse tiro teoricamente só mata mais fantaria. Ah, nem machucou. Esquece, para de atirar. Calma aí, calma aí que eu fiz merda. Fica quietinho aqui vocês, que eu preciso que vocês joguem explosivos. Ai, vocês estão em motos caramuça, né, velho, eu fiz merda pra caralho. Explosivo! Agora não é mais aquela guarnição não, velho, vamos representar aí os mageiros desses Trolls. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que pegar esse cara aqui. Ajuda aqui com os Trolls de Pedra. Explosivo nas costas deles que vão começar a correr. Pega os caras do osso. Botou meu herói pra correr ali, o general deles. Vai lá, embrasado, briga com o cara ali, velho. Mas manda um bicho do tamanho dele, vai. Vai lá, meu Cadai Destroyer. Nossa! Só tomar que o balhoto que voou só. Pega os caras do que voam, só. Toma ele. Beleza. Beleza. Vamos explodir esses Trolls de Pedra aqui agora. Não tomaram dano para os devastadores, quero ver não tomar dano agora Fogo no buraco O general deles não aguentou o tranco ali Desistindo, Trolls, desistindo! Cuidado, Trolls, desistindo! Desistindo, Trolls, desistindo! Desistindo, Trolls, desistindo! Todos serão desistidos Todos serão desistidos Agora deixa o canhão atirar de boa Só sai de perto Quando eu digo que sai de perto, sai de perto mesmo É, dá uma machucadinha, não mata ninguém não Não vai perder o canhão, então deixa de perto Ok, vou pegar uns Trolls de escravo aqui Só me dar aqui, meu Que patada de paz Neste vida Não tem que Que patada de paz Não tem que Poção da resistência. Aqueles que consumirem uma poção da resistência e tenham seus pés endurecidos, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Coletor de barbas. Ótimo, mais barbas para minha coleção. Ah, isso que eu já li várias vezes. Rei martelado. O rei legítimo foi derrotado, mas ele regressará e cuspirá juramentos e xingamentos nunca vistos. Derrotou o belegar e o martelo de ferro. Liderança mais 4 e catacou-pacou-pacou-mais 10 durante batalhas de interpretação subterrâneas. Agressor confiante. Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Severo. Já li também várias vezes. Agora é o caos. Ahn... O que mais vou botar no seu exército, amiguinha? Cadais. E a gente pega... Três aniquiladores para fechar. Pega pelo global para conseguir terminar de montar o exército rápido. Pode melhorar isso aqui. Taca aqui essa rebelião. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue de feridos mortais. Ok. E aqui acho que agora eu posso atacar a Nune. E uma torre de circo é suficiente. Não vou deixar a maca controcola ali as unidades do segundo exército porque senão ela vai matar algum herói meu provavelmente. Bora lá. Vamos colocar essa artilharia aqui. Aqui... Minha torre. Vamos subir aqui, ó. Já ganhei força vindo ali. Estabas, ready! Estabas, ready! Ok, ok. Começam... Pause rápido. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tem um monte de artilharia para acertar lá atrás. Tudo cão? Pela! Só tudo que é um top Mas mesmo assim é bom a gente atacar eles Se não vai dar bosta Espingardeiros É bom matar também Deixa as riscas aí na frente A gente lá E toma espingardeira nos goblins Pum 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 Pronto Pronto Pega rápido O demon horde é meu Nada a desculpa Achei ele Tem um Dreadquick morto aqui Eu nem tinha visto Calma lá, calma lá, tira lá atrás Cê é louco Eu podia ter perdido a humanidade inteira Com esse negócio Onde vai Pega rápido Onde vai 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 Caos Eles Quebraram o portão? Tá Quebraram o portão? Da licença, montantes, estamos entrando Eu já falei isso, mas eu vou repetir que eu acho muito legal Que as facções que tem ogros, todos os ogros tem aparência única na facção Tipo, o ogro da Arábia é diferente, o dos anões do caos é diferente, o do império é diferente Cadê o tiro do canhão aqui, bicho? Esperando, tira aqui o Mokota já, tira aí meu E tem um morteiro aqui, não sei esse morteiro Vamos pegar esse cavaleiro de semigrifo aqui Opa, agora veio o tiro Eu vi uma unidade desintegrando aqui Ah, eu sabia que tinha chegado Eu tô tomando tiro de morteiro dos caras ali, bicho Such unholy resilience Opa, morteiro, tô devolvendo o tiro que você deu na gente aí, tá? Ah, matou só o da pontinha, o cara errou, mano Como que você erra no level 9 de experiência, velho Fracassado Ordem, matou só no mundo Lá, couro da pontinha, velho Obliterate isso Grape as minas Vídeos 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 Panar Ag印 Vídeos A melhor Vídeos Vindo mais um, acerta isso ai meu, vamo lá Agora sim Completamente aniquilado Consegui dar um tiro antes de morrer Caraca 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 Você é um deus? Prezão a corrente, repele golpes fatais e flechas certeiras vezes o ultr. Num não foi destruído ainda, eu não sei onde eles têm cidades ainda. Hum, análise. Spread ruin on them! Olha esse aqui. Seria louco se tivesse um marco aqui pra artilharia. Põe esse daqui. Ahn, negócio de recrutamento. Caso eu precise atacar o império aqui. Tudo bem que a estrada... Ah, põe a estrada. Vai demorar pra conseguir colocar nas outras cidades ainda. Quem falta mexer? José, você perdeu o que do seu exército? Um desse aqui, né? Embrazado, pode colocar aqui de novo. Reduzir mais a manutenção e aumentar a resistência aí das unidades. Eles vão morrer. Ataca esses troços que te atacaram. Meia-meia? Pô, já acabei de chutar vocês velho. Tá bom, vamos lá de novo. Esse cara recuperou a vida inteira mesmo perdendo a batalha. Vamos lá. Não vou não abrir muito a formação porque os troço é bravo. o modelo desse cara também é bem legal embrasado é bem legal o modelo dele, essa morning star dele é muito show eu sou o inimigo o inimigo é meu de fruição e se eles deram Resultado, herói. Nurgle da glória pestilente! Move rápido! Correndo! Obliterate-os! Resulta-os, até o fim derrubar! Nurgle da glória pestilente! Todos serão desfilecidos! Correndo-os! Resulta-os! Para os monstros! Estão em um lugar bem perigoso com essa galera aqui. Vamos dar ali! Resulta-os! Resulta-os! Senhor de caos! Senhor de caos! Resulta-os todos! Ninguém está aqui nesse meio. Porque senão vocês vão estar fodidos. Esse vem que está sofrendo bastante. Vamos dar uma ajuda ali. Resulta-os! Veja-os! 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 Resulta-os! 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 Senhorite-os! Que o senhor perdão-os! Resulta-os! Só tentar acertar alguém aí com nossas morteiras Fechou Agora morreu muito mais Quero ver aparecer de vida cheia de novo Vou! Segure o movimento! Veja o movimento! Apoio a salvagem! Apoio a salvagem por todo mundo! Apoio a salvagem! Estou enterrado aí, velho. Aqui, ó. A Grumegdor, já achei. Jogando de andando no caso, a gente consegue ver as ruínas. Melhorar a força do Bucentaurus. Aumentar a hora de liderança. Opa, esse aqui eu já dou uma infantaria aqui de explosivos. Então, top. Como escolhido, o profeta escolhido, a voz de Gasshoff é mais alta que qualquer canhão. Ok. Você vem pra cá. Ordem pública e corrupção. Vai ter rebelião ali. Montanha do Fim do Mundo. O cara que é azul, level 5. Pico das Costelas. Melhorar a guarnição aí que vai estar tendo uma rebelião. A mina de Bloodstone. Brilhantita, quer dizer. A brilhantita é extremamente valiosa, sendo uma pena que as minas do Monte Gumbad estejam infestadas de goblins da noite. Renda gerada mais 1.500. A gente vai ganhar sufúrio de recurso. 40 sacos. Ídolo dourado. Mais 10% de comércio. Nível de recruta mais 6 para a unidade de artilharia. Manutenção menos 5% para a unidade de artilharia. E duas guardas infernals de guarnição. Vou até deixar aqui também o negócio de artilharia, então. Ué, o negócio de artilharia ainda está aqui. Já construí? Não, ué. Deveria estar aqui. Bizarro. Ixi, o Zupor pegou peste? Aí é foda, bicho. Dá um instrumento. Ah, é deciclão ferroso, mano. E aí? Será que esse bando de matadores consegue lidar pra mim com essa batalha aqui? Vou tentar com eles, senão vou ter que aguardar a ajuda ali do outro cara. Pára, pára, pára. Pára, pára, pára. Pára, pára, pára. Pára, pára. Vamos lá lotar a muralha deles. Quanto é o alcanço deles? 145? Que é a cidade que não tentou. Se a gente bombardear ela de canhão, não vai dar nada para a gente. Vamos esperar um pouquinho para machucar a torre deles ali. Se bem que estou metido em alguma coisa ali, tem torre sim. Cadê? Será que é essa aqui? Essa aqui é uma torre? Não. O que? O que eu tirei em mim? É, tem o negócio do portão, mas não é isso. Sei lá bicho. Aqui, essa aqui. Então tem torre, só não está marcando. Isso é o que os matadores dizem. Vamos dar uns matadores ali, vai. O que? Estão prontos! Todos são indivíduos! A gente não tem armadura, nem escudo, nem nada, mas a gente tem frenesi. Frenesi com fúria e esse negócio aqui aumentando sua velocidade, então... Mas dá para brincar. O que? 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 Descobre, morto! Nunca me apagarei! Por que? Por que? Eu vou explorar! E a velocidade! Repetir! Todos os cavalos! Criando sua chama dele está onde? Vamos lá atrás Vamos aproximar os expositivos com aquele cara lá atrás A gente vai começar a tomar uma ferida gentil O que é que você deve fazer? Não está perfeito. Diga-lhe-nos por seus espíritos. Mostra-lhe-nos! Olhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Vem-lhe-lhe-lhe! Eles só perguntam-lhe-lhe! Não 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 ninguém o que vai fazer agora. Meu Deus, Vamos descer lá, cortar os malucos... Aparece abrir o portão para mim? Nos olhos dos deuses! Perceba rápido! O canhão já pegou o alcance... Maravilha! Eita, eita! Calma, canhão! Eita, eita! Tem mais ninguém que precisa acertar além daquele general lá atrás, velho! Vá! 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 O papo portão é nosso... Vamos! Estamos aí, Zialots! Sua armadura é incórdia contra o poder de Deus do Caos! Tem a tatuagem dos deuses do Caos nas costas? Olha que legal! Achei paradas nisso! Achei os deuses do Caos nas costas! Fechado! Correndo! Mais deuses do Caos! Eu vou ver com isso! Achei os deuses do Caos! A glória de Deus do Caos! Eu acho que eles existem antes de a gente chegar lá onde estão os canhões, que vai ser a parte chata. Vai machucar mais a gente! Agora então, o que vai acontecer? Eu não tenho errado com isso! Fechado! Não! 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 Mata o cara da bandeira! Que mana de Lore! Bate Jogo sem não! Esqueça isso! Joguei uma vez só pelo meme… Todos vai se despoilados! Não! Todos vai se despoilados! O que é isso? Ah, o Kaiji está quase morto... Preparava franquear aquele meio ali... Esses caras aqui na real estão quase correndo... Não dá pra tancar esses caras com frenesi e fúria não... É um combo muito sinistro... O Kaiji fugiu... Dois de vocês, hein, caçar esse general aqui... Correram... Deixa não, pega! 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 Pega, fujão! Aqui mataram todos... Como que eu vou chegar naquele canhão ali sem me ferrar, velho? Acho que se a gente matar o general que acaba... Vou testar... Vou pegar os pontos de vitória, né? Tem esse ponto de vitória... Aqui... Tem outro aqui do outro lado... Escadaria top aqui... Terminar de matar o Al Qaeda ali... Antes que ele fuge de novo... Já fugiu... Uma escadaria que legal pra lutar, mano... Olha que foda... É, as caras é muito boa em fazer mapa, velho... Pelo amor... Dá pra fazer uma resistência aqui nessas casas... Topzera, velho... Já que a gente já passou aqui no meio dos canhão, né, velho... Por que não? Vamos pra cima deles... Achei que dava pra ignorar eles... Aí, matou o general... Acabou! O que é isso? Ok, vamos ocupar essa cidade com gripe aqui... Estrada... Hum... Hum... Com esse daqui... Recurso... Sucesso! Agora só falta o clã ferroso, né? Zatan... A gente pode vir até lá? Aí é brabo... A estrada ajudou aqui... Mas já tem dois exércitos aqui... Um Grimm... E Barundin... É... Um Grimm... Você tava sumido, mas agora você apareceu... Vamo lá que eu não quero perder o exército inteiro, não... Beleza... Hum... Provavelmente ele vai esperar os reforços ali atrás... Para os deus de caos de caos de caos... Vamos ver... Precisa suas mãos... Velo menos peças... Velo menos peças... Velo menos peças... Velo menos peças... Tão pecadoral de caos... Que moeda... Os meus Fireborns podem pegar aquele caio ali e lançar as minhas cores deles. Com certeza pode. Nossa, uma aglomeração ali. Aglomeração não pode. Aglomeração é passiva de morte nesse jogo. Onde você viu se aglomerar? Descontar, viu? Parou de aglomerar ai meu. Tire qualquer um ai que ta bom mano. Tire qualquer um ai que ta bom mano. O importante é dar dano. Eles vão fugir. O escolhido. Não perdeu. 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 O que é a cães que eu desejo? Aqui. Escrevam seus filhos. Quem deve usar o pão? Você pode usar o pão? Zatan, vamos brigar com o Hungrim Eu sei que ele é uma ameaça intensa, mas bora E o Hungrim Não se estava a trabalhar Eu vejo algo Que o Hungrim 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 Tem um grupo de marteladores aqui. Marteladores chatinhos, sem tomar cuidado. Prontos! Jota! Todos vão ser desfileiros. Vem! 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 Todos vão ser desfileiros. Vem! 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 Para os caras da Teos, para os caras da Teos, os caras não estão fechados! Pô, aí está 2x1 aqui, né velho? Vou ter que chamar o meu parceiro de luta também. Meu tourão. 2x1 não pode, velho. Até quase já achou o time lá atrás que eu nem toquei nele. Eu não vou ser desfileiros. Eu vou ter que ver com você! Vem! 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 Vamos deixar a X1 continuar aqui agora? Por favor todo mundo se afastar do X1 para ver quem leva. O Hungrim leva, porque quando ele pega a vida baixa o bicho vai para 1000 de dano de armas. Sem espada de Kenner. Vem com o chão. A força da arma dele já está 750. Quando ele ficar com vida baixa vai descer muito mais que isso. Vai ser 1 tap e ele vai ganhar. Vem com o chão. 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 Vamos ver o chão. Vem com o chão. O que é isso? Quem jogou nisso aqui? Não foi o meu tânico O que é isso que está explodindo? Tão vendo? Do nada! Olha lá! WTF? Ativou o gol mortal? Ele estava com 300 de força da arma e agora está 600 O que é isso? Os demônios vão vir! Cuidem-os! O X1 só acaba quando um de nós cair! Provavelmente eu caio Opa! Tem uma pessoa aí, meu querido? Pena pra você, hein? Pena pra você! Ok, não perdemos nada, felizmente Vamos ocupar aqui, fechar a província Amuleto Chubisidiana Dizem que esse amuleto preto, como o Piche, contém um gênio confinado que desviará a magia das inimigas Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o Machado de Dargo nas mãos e um rancor ardente no coração Derrotou um Grimpunho de Ferro Ataque por cor para cor mais 5 Recisto Magia 5% e Projeto também Pegar aqui Corrupção Repara esse aqui Esse daqui E Pode botar esse aqui E o que você perdeu aí, meu querido? Seu exército foi O Kadai, né? O Kadai não dá pra pegar pelo Global Que está sendo usado no momento Então por enquanto eu não vou parar aqui pra ficar dois turnos aqui Aqui a gente já mexeu Eu não vou tacar o Impera ainda porque eu tenho que terminar de matar o Clan Grunt Mas a vez deles está chegando Ah Ué Ah tá Deixa eu clicar na provisciada Ahn Opa, outro marco aqui Black, Golfo, Naval Yard Golfo Negro, Porto Naval Porto Naval? Não, Naval Yard Yard já é Campo Campo Naval Ahn Esses portões antigos dos anões alguma vez foram o lar de muitas frotas de comércio dos anões Agora poluídos, além de reconhecimento por uma indústria pesada dos seus novos mestres do escuro As águas agora são letais a todas as formas de vida Apenas poderosos navios de bronze dos Daoizar podem navegar nessas águas Com sua carga cheia de escravos para seus mestres Renda gerada mais 1200 Desgaste mais 50% de baixa por tempestade Para os exércitos inimigos locais Caralho Isso aqui é muito bom velho Assim, normalmente ninguém ataca pelo mar mas O bônus é muito bom caso acontecesse Bônus para comércio 10% Corrupção mais 5 Renda gerada por escravos mais 100 Renda gerada por escravos na província mais 40% Taxa de declínio menos 50% Penalidade por ordem pública dos escravos menos 30 Ok Estaleiro 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 naval então Estaleiro Dom Hey Eu mexi todo mundo Aí, agora eu posso ver aqui Os elfos não são força 1 Quem é força 1? Império 48 povoados Meu amiguinho 48 E 8 Povoados Eu nem sei quantos eu tenho Tem 54 Eu tenho 54 na minha mão De povoados Ok, aqui a gente está quase acabando de pegar essa montanha A gente pode começar a encarar A Order Tide Para que eu vou virar BFF deles? Surpreendentemente o Malus Não me atacou ainda Eu achei que ele ia me atacar Comércio, mas não estou precisando de dinheiro Caras da Caraca Sem Força Confederaram com o Clã Angruns Ok Tá, deixa eu só salvar aqui Que eu falei que ia fazer só mais turno Que eu falei que ia fazer só mais turno